Salcone Endorphin Pro ou Salcone Endorphin Speed? Quais são as diferenças? Vamos ver agora. Eu sou Eduardo Suzuki e eu sou a Valerie Mello. E hoje nós vamos fazer o comparativo entre quais tênis vão? Entre o Salcone Endorphin Pro e o Salcone Endorphin Speed, que parece ser iguaizinho. Se você olhar rápido assim, você não vai falar, qual que é a diferença? Não sei. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis, da Salcone e das outras marcas, eu sugiro que você se inscreva no canal e marca o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E para todo mundo, já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube, esse site maravilhoso, vai sugerir para mais pessoas. Esse vídeo aqui é o oferecimento das novas camisetas do Tênis Certo. Tênis Certo e o que está dizendo a tua aí, Paulo? Se eu desmaiar, desliga meu GPS, um clássico. Tem muito mais camiseta lá no nosso site, que é o têniscerto.com barra camiseta. Camisetas feitas pela reserva, Paulo. Sim, muito lindas. E o material, hein? Ótimo. Muito confortável. Acessa lá, têniscerto.com barra camiseta. Olhando assim, Val, de longe, parecem muito parecidos, né? Se eu olhar rápido, eu vou falar, não, é igual, você está de brincadeira, mas tem diferença sim. Eles podiam fazer alguma coisa diferente, né? De repente, o logo... Quase que o jogo dos sete erros, né? Se você olhar assim, só não, aqui está a diferença, mas são detalhes, ó. Mas a sensação de corrida é bem diferente de um e do outro. Total. Val, o Pro e o Speed são modelos para competição, né? Algumas pessoas diriam que o Speed seria um tênis para treino de velocidade, mas os dois dá para usar em competição, dá para fazer um tempo run, um tiro, né? Eu acho que as marcas vieram com essa ideia de fazer um tênis para competição e um tênis para treinos, né? Afinal de contas, quem é que quer gastar um tênis de competição com qualquer treino, né? O pessoal prefere, os corredores preferem um tênis de treino e um tênis de prova, né? Para fazer um revezamento, um rodízio e essa tendência. Acho que a Salkuri também pensou nisso e criou o seu próprio tênis de treino, tênis de prova, está aqui. Ou para quem quer que eu analisar um pouquinho mais, né? Também. Sim, porque o preço também muda. Os dois tênis têm o mesmo drop, 8mm de drop e o peso é mais ou menos parecido. 231g no Pro para o masculino, 242g no Speed para o masculino, 175g no feminino para o Pro e 190g mais ou menos no feminino para o Speed. 10g mais ou menos, mais pesado. Essa diferença de peso, ela é aplicada porque os tênis têm materiais diferentes, né? Melhor, eles colocam mais reforços, mais espuma, mas tem algumas características idênticas. Por exemplo, a Intressola, os dois levam um Power Run PB, que é feito de Piba, mas um tem placa de fibra de carbono, que é o Pro, e o Speed vai ter placa de nylon. O salado também é idêntico, Val. Borracha de carbono nos dois, o desenho é igual, né? Eles não mudam. É aquele negócio assim, eles só pegaram, daram uma pintadinha de preto aqui, trocaram as placas e mandaram ver. Mas essa troca das placas faz diferença. Faz muita diferença. A gente já fala aqui, vamos falar do cabedal primeiro. O cabedal, eles são em mesh, só que o mesh é diferente, né? O mesh do Pro, ele é bem fininho, já o do Speed ele é um pouco mais reforçado, né? Exato, pra você usar justamente nos treinos, né? Que tem mais uso, então ele é um pouco mais reforçado. Tanto é que a transparência do Pro não se aplica totalmente ao Speed. A lingueta também, ela é um pouquinho diferente. Você vai ver que a do Speed, ela tem um pouquinho de enchimento de espuma, coisa mínima, e o Pro é zero. Sim. E no contraforte também. O contraforte eu gosto mais do Speed, ele é mais reforçado, né? Ele é mais acolchoado e aqui, ó, ele tem também um reforço que chega ao contraforte dele, ó. Uma clipagem, né? Uma clipagem que você não consegue já o do Pro, ó. A forma dos dois tênis é média, dá pra você comprar o True to Size. No nosso caso, a gente pegou um número maior e ficou sobrando muito. Dá pra você comprar aí o True to Size, tá? A flexibilidade dos dois tênis é bem pequena, ó. Do Pro não dá pra dobrar nada, do Speed... Pro nada, Speed um pouquinho na frente aqui. É, do Speed dá pra dobrar um pouquinho mais por causa da placa de nylon, né, ó. Mas ainda assim tem que fazer bastante força. Sim. E agora vamos falar da sensação de corrida, Val. Sim, a sensação de corrida dos dois é bem diferente, tá? Mesmo sendo quase que a espuma, né, é a mesma, mas a placa muda. Faz diferença. Faz diferença. Essa placa de nylon você sente uma corrida mais seca, né? Enquanto o Pro, você tem aquela sensação de retorno muito rápido, bateu, retornou, o Speed absorve um pouco mais, tá? Ele parece que te prende um pouco mais no solo, tá? Um pouquinho mais sequinho, eu diria, do que é o Pro. Então, realmente, se você acha, quer deixar esse tênis pra treinos, excelente. E deixar o Endorphin Pro para provas ou treino de velocidade. Se você tá querendo comprar um tênis só e quer usar mais nos treinos, que é um tênis um pouco mais versátil, eu iria no Speed. Eu pegaria o Speed pra você fazer mais treinos e tal. O Speed custa R$ 999 e o Pro R$ 1.099. Por R$ 100,00 você tá levando o top de linha da Salcone. Eu já iria com o Pro, porque eu usei bastante o Pro nos treinos longos, treinos de velocidade e o desgaste dele foi pouco, assim. Não tem um alto desgaste, né? Falando em desgaste, quanto que eu vou ter de desgaste? A única coisa que eu acho, assim, que ficou meio... é a cor. Porque são todos iguais, né? São meio parecidos, então eu gosto de coisas diferentes, assim, cores diferentes. Ó, o que eu posso dizer é o seguinte. Então, se você tá escolhendo um tênis pra você usar, de repente, no futuro, numa meia-maratona, numa maratona, eu iria com o Pro. Mas agora, se você tá usando nos treinos, na minha opinião, eu iria com o Speed. E a gente queria saber de você. Você é fã de tênis da Salcone? Já usou algum desses modelos da linha Endorphin? Comenta aí, vai ser bem legal ler a sua opinião. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você não por aqui tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para cuidar. Muito obrigado, obrigado, Val. Obrigada, Edu. Nos vemos na próxima, valeu. Abraço a todos. Certo.